A juíza Tatiane Colombo, da segunda vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, homologou o arquivamento de inquérito contra o vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Piveta, por suposta ameaça, constrangimento ilegal e violência doméstica. Conforme a decisão, não havia justa causa para a continuidade da ação, conforme demonstrou o Ministério Público. A promotora de justiça, Gileada Pereira Souza Maia, deu parecer pelo arquivamento do processo depois de ouvir várias pessoas ligadas ao casal, que afirmaram nunca ter presenciado nenhum ato agressivo por parte de Piveta. A ex-esposa do vice-governador, Viviane Kawamoto, denunciou o Piveta por uma suposta agressão que teria sofrido em Santa Catarina. Piveta chegou a ser preso e pagou fiança de seis salários mínimos para deixar a prisão. Viviane fez a denúncia em julho deste ano e o caso ganhou o Destaque Nacional. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos. Música 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 Música